Salve, salve galerinha, beleza? Hoje é sábado, dia 15 de outubro de 2016 Estamos aqui na autoestrada que liga Lausanne a Genebra, na Suíça Essa autoestrada aqui, ela dá 60 km, a minha casa dá 60 km até Genebra, é perto aqui Essa autoestrada que liga a Lausanne a Genebra, ela vai mais longe, vai pra França, vai pra Itália Dá pra você passar pra aqui, mas esse é o trecho que é utilizado aqui, o meu óculos tá embaçando E esse é o trecho que a gente usa aí pra fazer até o aeroporto de Genebra Galera, é o seguinte, eu vou deixar um pedacinho aqui, tô indo lá em Divone Próximo ali da fronteira da França, vou pegar o senhor Inácio, lembra o senhor Inácio lá do MAN? Do MAN 680? Pois é, a gente vai numa exposição aí de maquinário, de caminhões 3 quartos, de guincho, guindaste Acho que alguma coisa assim, não sei bem direito Eu vou pegar ele lá e a gente vai nessa exposição lá e vou filmar pra vocês, mostrar pra vocês lá como é que é Essa exposição lá, ele me convidou, tá com quatro convites pra ir pra lá E me convidou o senhor Inácio, é uma pessoa que eu estimo muito, uma pessoa nossa Que é amigo do coração mesmo, a gente já pegou amizade aí Só que cada um tem a sua correria, um vai pra um lado, outro vai pra outro Tem a sua correria, então não dá pra gente ficar, sempre tá se encontrando direto aí Agora, é uma pessoa que eu quero muito bem, uma pessoa da minha casa, praticamente Ele já foi lá em casa, tudo Tô levando um vinho pra ele aqui, um presentinho E vamos lá, vamos conhecer lá, vamos visitar essa feira lá de implementos Daí eu vou fazer uns vídeos lá pra vocês, beleza? Hoje tá calor, tá aqui 17 graus com a sensação térmica aí de uns 23 graus, 24 graus Tem um pouquinho de vento Estamos no outono, estamos no outono E estamos passando aqui perto de Morge já, ó Então vamos lá Então até depois, vou fazer uns vídeos, mostrar pra vocês lá como é que é a feira Olha, rapaz, esse ó que você tá me embaçando aqui Deixa eu ver se eu pego um papelzinho aqui Pra desembaçar, viu? Fiz uma correria agora de manhã, daí me esquentou tudo a cara, viu? Eu fechei o vidro aqui que é pra não sair o barulho lá de fora Aí Agora ficou melhor Então vamos lá, vamos ver o que é essa feira lá Essa feira de implementos, de utilitários É a coisa relacionada com o caminhão Vou filmar pra vocês Com muito bom grado Vamos ver o que que tem de novidade nova aí no mercado na Europa O que que tá saindo de coisas diferentes aí pra implementos aí De caminhão, transporte, essas coisas Ainda não sei bem direito o que que é Mas pelo que eu vi no convite é alguma coisa semelhante isso, sabe? Tipo essas escadas pra trocar luz de poste Vamos ver, vamos ver, vamos ver Aguarde, daqui a pouquinho nós estamos lá Beleza? Um abraço então Daqui a pouquinho tá o Jairzão e o Sr. Horácio Lá em Genebra Vou pegar ele aqui em Divone Na divisa da França Com a Suíça E a gente vai lá pra Genebra Beleza? Até depois então Um abraço Fui Galera beleza Ali ó Tá o Sr. Horácio Ô Sr. Horácio Dá um salve pra nós aí Galera gosta do Sr. Tava com saudade já do Sr. Horácio Tamo aqui já na exposição Mais amigo nosso ali Tamo chegando no salão E aqui fora já tem um Os equipamentos aqui ó Olha uns 40 metros de altura aqui Olha só Muito alto hein Os caminhãozão Mercedes aqui ó Você não tinha visto não hein Arox Peneu Michelin Sistema muito bacana Olha só Puxa caçamba aí ó Pelo jeito Isso aqui é uma caixa de De óleo hidráulico Né pra funcionar o sistema hidráulico Que tem mais Bem Bem complexa Os pneus naturalmente já esmerilhados Tá um problema Porque ele arrasta muito né Conexões de mangueira aqui Pra alguma articulação Alguma coisa Bacana E aqui do lado Tem um Um DAF Olha Bonito hein Euro 6 Bonito Então alto pra caramba Também Farolzão lá em cima Grande hein Muito grande Deve tá fechado Isso aqui é A gente que trouxe Os equipamentos aqui né Pneu Pneu síngulo Que é esse pneu Sozinho Que a gente chama né No Brasil a gente fala Pneu solteiro Na dianteia Um tanque grande Muito bem Muito bem feito O acabamento Das lanternas Traseiras Um para-choque Gente eu não sei Pode se falar Às vezes Alguns falam que não presta Outra fala Que é bom Que é ruim Que não é Mas É relativo viu Que espaço Pra pôr mais um tanque Isso aqui é A trava da quinta roda Então hein Aqui tem mais um Esse é um Iveco Strale 500 Euro 6 Também baixinho Essa é a medida Desse pneu aqui Deixa eu ver Não sei quem que me perguntou Esse dia a medida 3 3,8,5 R2 22.5 R22.5 R22.5 É um Euro 6 Ó Bem Bem modernão Ó O farolzão Aí em cima Bonito Strales 500 E aqui tem mais um Com Quatro Cinco eixos Vocês conhecem Esse sistema No Brasil Esse sistema aí Não Como que é Isso aí é De caçamba De puxar caçamba É ver lhe explicar O que é que é lá Lá Entendeu já É um Renault É um Renault Nesse caso aqui Nesse caso aqui você tem uma grua A grua é para trabalhar quando está em cima do caminhão Quando não está em cima do caminhão não faz nada Mas depois você tem uma carroceria Até aqui você põe no chão quando existem obras A carroceria fica ali E você pode meter terra Depois pode deixar uma e levar outra Depois vir buscar outra Você vem com uma vazia Entendi Vai carregar Pode trabalhar com duas no caso Pode ter 100 até Tem gente aí que trabalha só a fazer isto Pois há Vendas Lá perto de casa estão fazendo isso Tem um chantier lá Isto é uma potência para carregar até 25 toneladas 25 toneladas Isso aqui é caixa de óleo hidráulico né Aí é o óleo hidráulico aqui Esse aqui já é todo preparado para fora Para terreno já mais Mais pesado né Sr. Arce É Isso aqui recua Aham Recua até ali Fica aqui a meio E depois balança para trás Depois ela sobe Parte aqui Neste Parte aqui a meio Parte aqui Aham Para ficar mais curto Depois quando você quer vascular Para devaziar a terra Ela sai Ela é bloqueada ali E é por aqui que Ela desce Ela levanta toda Neste carretel ali Sim Levanta toda Não levanta completamente Ah levanta tudinho Levanta desde além até aqui Hummm Quando é para carregar e descarregar Eu parte ali e parte além Dobra além e dobra aqui Bem reforçado este chassi aqui hein Sr. Arce É o meu prazer Quando você trabalha com esse Aham Bem reforçado Chassizão São cinco eixo Esse eixo aqui é direcional também Será Sr. Arce Ele mexe também é direcional? É ele mexe Eu acho que é né Alguns mexe E outros não É Mexe Então os três daqui são direcionais então né Os três eixos da frente são direcionais né Muito legal o sistema Um Renault Isso aqui é o que? Será 500? 400? Alguma coisa? 480 480? Ah é Tá ali Isso aqui já não é mais um caminhão para viagem longa né É um caminhão mais para obra operacional né Gabine curta E a proteção nos faróis ali para não bater, não quebrar né Eu disse também A Renault é só chassi O resto é Volvo É que a Renault agora é da Volvo né Não sei quem é Não é A Volvo comprou a Renault Pelo menos eu estava comentando A Volvo comprou a Renault É A Volvo comprou a Renault Se não me engano FMX ó Largo bem O Volvo 500 Também está com um guindaste aí em cima Chique e bacanizado né Vamos lá para dentro então? Fui